O vice-governador Zé Jodan esteve na tarde desta quarta-feira na cidade de Rolim de Moura para o lançamento do PPA, Plano Plurianual da região da Zona da Mata. Aproveitou o momento e esclareceu a respeito do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, que falou que o vice-governador está perseguindo os comerciantes do estado de Rondônia. O presidente da Assembleia tem o maior respeito pelo senhor, mas a pessoa que passou isso para o senhor passou uma inverdade. O que eu fiz? Eu denunciei a saída de café de Rondolândia, que lá não produz 40 mil sacos de café, sou conhecedor, conheço a cidade, conheço o município. Saiu de uma empresa de lá, mas o café saiu aqui do nosso estado. Dinheiro do fundo FPM do nosso prefeito, em tributos federais do nosso estado, prejuízo a situação que está nas nossas contas. Eu denunciei porque sou um homem da verdade. E pedi sim um levantamento, pedi sim uma fiscalização nas empresas. Por quê? Principalmente para que se faça primeiro nas minhas empresas. Peço o levantamento e a documentação das minhas empresas. Aquele que não cumprir e que estiver na contramão vai pagar o erro. Esse é por isso que eu denunciei. Eu denunciei porque o nosso estado está sendo lesado. E eu hoje sou vice-governador e, presidente, eu tenho certeza que a hora que o senhor tiver uma... O senhor vê a veracidade da coisa, o senhor vai estar junto com nós, junto com o coronel Marco Rocha, junto comigo. Nós vamos estar juntos para trazer o maior bem-estar para a nossa cidade. Mas eu não estou querendo que fiscalize as outras empresas e as minhas, não. Eu a minha que fiscalize a minha primeiro. Obrigado.